Música Eu não entro numa guerra pra perder A desgraçada subiu no morro pra foder com a minha vida Mas antes, vou acabar a caça dela Perdeu, solta, fica tranquilinha Qual é? Aê, mandato, solta, põe a mão no volante Não vai acontecer nada com você por enquanto Quem é você? Quem faz as perguntas aqui sou eu Que não gosto de brincar com vagabundo Agora você tá na minha quebrada Quem vai brincar contigo sou eu